O segundo dia da maior feira de telefonia móvel do mundo, realizada em Barcelona, teve como destaque a apresentação de produtos de valor mais acessível. Este celular, por exemplo, deve ser vendido por cerca de R$ 38. Ele vai custar 15 euros no varejo. É muito acessível. Como dizem, é provavelmente o preço de uma taça de vinho. É super animador. É de uma qualidade realmente estudada pela Nokia. E que tal imprimir uma foto pelo telefone na mesma hora em que ela foi tirada? É uma impressora de bolso conectada com o smartphone. É só você baixar um aplicativo, personalizar a imagem e imprimir via Bluetooth ou com o cabo USB. Quem gosta de tecnologia vai ter mais dois dias para conferir as novidades de 750 operadoras internacionais. O evento vai até a próxima quinta-feira. E aí Obrigado.